Mas, naquilo que compete a esta casa, ela precisa se posicionar. Eu acredito que o momento é muito oportuno para que esta comissão, que tem um trabalho relevante e importante na defesa dos municípios, poder apresentar uma resposta eficiente para a sociedade. Por isso, então, o meu pedido de encaminhamento específico a esta comissão, que eu entendo ser a comissão pertinente para tratar o drama que os municípios estão vivendo. São mais de 100 municípios afetados. Então, eu peço a vênia dos deputados, a atenção dos deputados, para que possamos aprovar este pedido de audiência pública. Em votação, o requerimento. Senhores deputados e deputadas que estiverem de acordo, o requerimento está aprovado. Aprovado o requerimento. O deputado Fernando Pacheco quer fazer também um posicionamento com relação ao requerimento do deputado Carlos Henrique. E, posteriormente, sobre o mesmo assunto, passaremos aqui o pedido de audiência da deputada Ione Pinheiro. Está aqui os requerimentos da deputada Ione Pinheiro. E, posteriormente, tem mais um requerimento. Se outros deputados quiserem fazer também outros requerimentos, estamos aí de acordo. Bom dia, presidenta Rosângela Reis, da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, colega-membro, deputado Ione, o nobre colega Carlos Henrique, que nunca foi tão pertinente um requerimento nessa casa. Talvez só o de Brumadinho, na época que ocorreu, possa ter a relevância igual a essa, porque ele vem, numa hora necessária, onde os trabalhos se reiniciam, numa comissão que é pertinente ao assunto. E eu agradeço muito ao deputado Carlos Henrique por reconhecer essa comissão e se dirigir a ela, porque poderia ser feito em outras comissões. Então, eu lhe agradeço muito, deputado, porque isso nos valoriza e nos dá instrumentos para podermos trabalhar o município, a região. E nós temos, senhores, afetados, mais de 96 municípios, foram mais de 56 vítimas fatais. Muitas regiões estão em estado de emergência. Na Zona da Mata, onde eu vivo, tem mais de 26 municípios em estado de emergência. Eu posso citar algumas cidades que estão, assim, muito necessárias de participação do governo. Quando eu digo participação, não é só o recurso, não. É a ida das pessoas lá para reconhecer. Porque, se não enxergarem o problema, eles, no outro dia, se esquecem. E nós temos feito contato, e muito pouco tem aparecido, a não ser a defesa civil do Estado, que essa, sim, tem honrado todo o compromisso de ir aonde está acontecendo o problema. E eu quero frisar que nós temos falta de recursos e também precisamos um pouco melhorar o planejamento para esses momentos que os gestores municipais, às vezes, só pensam nele na hora que acontece. Mas, nesse momento de instalação de prejuízos, perdas, danos, eu acho que é necessário a presença mais ativa com o plano de trabalho do governo estadual. E essa audiência pública, ela servirá para isso. Nós vamos lotar isso aqui de prefeito, tenho certeza que eles virão, porque eles não têm aonde recorrer, e o governo estadual não é objetivo nas questões. Sou do bloco do governo e, por isso, estou falando. Nós não aguentamos esperar. Já tem um ano do governo instalado, ele já sabe o que fazer, como pode fazer e de que maneira ele pode resolver os problemas ou tentar ajudar. O que nós não podemos aceitar mais é conversa, é discurso e empurrando o problema para frente. Então, quero somar forças ao requerimento, parabenizar o autor, deputado Carlos Henrique, a presidenta e os membros, de encamparem a ideia de fazermos esse movimento de reconstrução, porque Minas Gerais foi muito afetada, como há muito tempo não acontecia. Me lembro, na minha cidade, que o Rio Pomba chegou a 9,5 metros de aumento do seu nível normal, só em 1979, 2018 e 2019. Agora, novamente, esse caos instalado lá. Mas tem cidades que foram até mais afetadas com vidas ceifadas por causa desse grande problema e nós precisamos fazer alguma coisa. Jogar a culpa só no intemperismo, no fenômeno da natureza é muito pouco. Homem inteligente o suficiente para poder fazer pontos de recuo, de contingencial, as demais ações que podem acontecer, ao invés de ficar falando que vai fazer obra, falando que vai fazer obra, e a obra nunca faz. Então, já tem um ano desse governo estadual e nós não podemos esperar mais. Então, eu digo para o governador, como membro do bloco do governo, que nós não aguentamos mais esperar. As cidades do interior não aguentam mais esperar. Eu sei também que a cidade da região metropolitana foi até mais afetada. Essa também tem que ser atendida na hora que o recurso vier, ou programar os recursos e programar com os prefeitos. Não podemos mais fazer só a audiência e também o governador não resolver nada. Se dessa audiência, deputado Carlos Henrique, a gente chegar a um plano de ação, um plano de trabalho, nós iremos, até as últimas consequências para o governo cumprir com esse compromisso. Nós não aguentamos esperar. E também não aguentamos ter as portas fechadas da cidade administrativa quando a gente precisa. Muito obrigado, presidente. Agradecemos aqui as considerações do deputado Fernando Pacheco e apresento o requerimento. Quero aqui dizer ao deputado Fernando Pacheco que já tem uma audiência pública marcada para quinta-feira dessa semana para que nós possamos discutir aqui o horário 10 horas. Estou completando aqui, presidenta. É quinta-feira, 10 horas. E quem serão os nossos convidados? Acho que é um momento de luto que nós estamos vivendo, nós todos mineiros estamos em luto. Acho que é muito importante para a gente não ficar também só na conversa. Uma coisa mais sólida, porque os mineiros precisam de uma resposta mais imediata. Eu vejo pela minha cidade, Carlos Henrique, em dezembro, já teve vítima humana. Agora, mais cinco. Isso é uma coisa muito séria que está acontecendo. Então, Ibirité está sofrendo muito, precisa muito da ajuda. É uma cidade, como você muito bem colocou, pobre de recursos financeiros, como raposos, que são cidades sofridas. Agora, Matipó, que é uma outra cidade sofrida, teve a ponte, a última ponte dela, anteontem, caiu. Então, é uma cidade que está isolada e que nós precisamos da ajuda até do exército, que é uma coisa mais rápida. Então, é importante também, nesse momento, várias famílias desabrigadas. Nós chamamos a Caixa Econômica Federal para um programa mesmo especial e um atendimento mais rápido, com menos, com a burocracia. Tem que acabar, porque, se for seguir a burocracia que tem hoje do governo federal e do estadual, essas prefeituras não vão receber esses recursos nem um ano. Eu acho que não pode, nós não podemos aceitar isso. Eu acho que é importante, nessa reunião, quinta-feira, nós aqui deixarmos mais claro que quem serão esses convidados dessa audiência para ter um resultado mais efetivo. Se Brasília vai participar, se o governo aqui vai participar também, as prefeituras juntos, nós poderíamos clarear e deixarmos mais. Nós temos aqui, deputada e presidente Rosângela, nós temos uma lista de convidados, a presidenta poderá ler os convidados, convidados e convocados. Se a comissão entender que é necessário incluir novos candidatos, nós podemos fazer isso neste momento, o momento é oportuno para isso. Então, se a presidenta desejar fazer a leitura dos convidados... Isso. Passei em mãos para a deputada agora, nesse momento, deputada, e estamos aí buscando novas pessoas, mais prefeitos envolvidos, que nós possamos trazer aqui essas cidades, como Matipó, Raposos, cidades que realmente foram atingidas, e também outros participantes que puderem vir nesta audiência, vamos convidar, sim, com a sugestão de vocês. Me permita fazer a leitura? Eu também queria... Não, só um momento. Tem jeito, deputado? Eu só gostaria que... São 101 cidades. Nós poderíamos convidar 101 cidades. Eu acho muito bem que lembrado aqui pelo deputado Pacheco, tanto a Defesa Civil, mas o Corpo de Bombeiros também, a gente tem feito um atendimento, assim, na hora. Então, nós temos que tirar o chapéu. Acho que eles poderiam estar presentes também. Porque eles têm, por exemplo, eu tenho recorrido muito a eles, o atendimento tem sido muito bom. Eu acho que nós poderíamos acrescentar também, além das 101 cidades, é claro que tem cidades que foram mais sofridas, outros, o atendimento vai ter que ser diferenciado, mas é importante nós escutarmos esses prefeitos. Além deles, eu acho que o Corpo de Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, eu acho que a Caixa Econômica Federal também, nós poderíamos convidá-los. Copasa e Semig. Inclusive, eu entrei com um projeto de lei nesta casa, que eu acho que poderíamos isentar essas famílias, pelo menos em três meses, porque o momento que elas estão vivendo, não só a água, mas a luz também. Todas as famílias que foram atingidas e que tiveram, foram realmente confirmadas pela Defesa Civil, de ter essa isenção de água e de luz, essa família. Então, eu acho que tanto a Copasa e a Semig também, nós poderíamos convidar. Está, presidente? E a Secretaria de Saúde, essa questão de remédios, de vacinas, que tem que ser também, eu acho, a distribuição mais rápida e chegar realmente aonde necessita. A Copasa e a Semig, elas estão na lista de convidados, a Defesa Civil também, e ela está na lista de convidados. O fato novo é a Caixa Econômica Federal. Ela pode, naturalmente, ser incluída no hall de convidados. Eu gostaria de ratificar que eu não tive acesso à pauta para saber o assunto da reunião. Então, eu não sabia dessa audiência na quinta. Mas eu quero aqui ratificar que a cidade de Cataguase, Dona Eusébia, Guidoval, Ubar, Muriaé, eles são prioridade zero também, como foi as cidades de Ibiriterra, Raposos e Demais Sabará, que foi super atingida também, porque o grau de prejuízos lá é enorme e as pessoas estão sem resiliência para poder recobrar as forças, porque está todo mundo prostrado, prefeitura quebrada, sem recursos, porque o governo do Estado segurou repasses do passado, isso não está vindo agora. Inclusive, nós temos pauta para poder agilizar isso, temos que fazer isso, sim. E eles estão nos procurando como representantes junto ao governo para exatamente nós estarmos presentes por eles e também trazê-los aqui. Então, eu quero frisar a presença de Cataguase, Dona Eusébia, Guidoval, Ubar, Muriaé, Astolfo Dutra e adjacências lá, Laranjal, Recreio, tudo foi afetado pelo Rio Pombo, que subiu 10 metros de altura. Então, nós não podemos ficar distante dessa discussão. Eu queria que, se não for incluída essas cidades, que elas fossem, eu farei questão de trazê-los aqui, indo lá buscar com convite pessoal. Se der tempo, eu vou fazer isso amanhã, mas, se não der, eu mandarei representantes, porque é de suma importância a imagem dos municípios estarem presentes. Eles precisam de um mínimo de dignidade do governo, de que está havendo uma comunicação objetiva para reverter um quadro de prejuízo que se instalou. Não podemos aceitar. As prefeituras já pagaram uma conta com o dinheiro do governo do Estado, que não foi de forma indevida, e agora, com o fenômeno da natureza, ela não pode pagar outra conta sozinha, não. O Estado tem que se virar para arrumar o recurso. Não podemos esperar, não vamos esperar. E eu, como membro do governo, estou falando isso, que eu não vou ficar inerte a um problema instalado, onde as cidades, se a gente ver, barro o tempo todo, escolas alojando pessoas, mais de 196 cidades atingidas, 56 pessoas morreram, isso não pode esperar, não. Então, quero reforçar essas cidades, poderem todas serem chamadas, e cada deputado ir atrás do seu reduto para trazer os prefeitos aqui. Eu me proponho a isso, eu irei fazer isso. Com a palavra, deputado Carlos Henrique. A ideia é justamente essa, deputados e deputadas da comissão, é que cada deputado que tenha na sua base eleitoral municípios atingidos, possa mobilizar os seus prefeitos para estarem aqui. O decreto estadual de calamidade pública, ele aponta, o decreto estadual de situação de emergência, aponta aproximadamente, ou melhor, acertadamente 196 municípios nessa condição, em situação de emergência. Naturalmente, eu vou fazer uso da tribuna da Assembleia hoje para conclamar os demais deputados também, que têm base eleitoral nos municípios atingidos, que possam convidar os seus prefeitos. Os secretários de Estado envolvidos nessa discussão, a convocação dele não é convidar, não. A situação é de emergência. A situação exige emergência. Então, é convocar os secretários que estejam aqui. Não é hora de ninguém fugir dessa discussão. A Assembleia é o palco importante e fundamental para discutirmos tudo o que está acontecendo em Minas Gerais em decorrência das chuvas. Então, vamos mobilizar os prefeitos, a sociedade civil organizada, técnicos que entendem deste assunto, da questão urbanística e do meio ambiente, para que possamos tirar, ao final da audiência pública, um documento ou uma carta, vamos assim dizer, que apontem o caminho para a solução dos municípios. E o mais importante disso é nós podermos acompanhar a chegada e a execução dos recursos que virão do governo federal para o Estado e municípios atingidos. Registramos a presença do deputado Marquinhos Lemos e passo a palavra ao deputado. Primeiro, quero aqui cumprimentar nosso pretendo Rosângela Reis, pretendo dessa comissão, o nosso amigo, companheiro, colega aqui, Fernando Pacheco, também faz parte da comissão, nossa deputada Eona Pinheiro, colega aqui da comissão, e também aqui a presença do deputado Carlos Henrique. Eu quero dizer que teve uma época em que eu fui prefeito e aconteceu em 70, em 98, quase parecido com essa mesma que nós estamos vivendo hoje. E, naquela época, o que eu recebi de visita de governo, deputados e tal, avião de CIA, e depois isso, com a chegada do sol, parece que aí a coisa acomoda e pouco se fala mais nisso. Então, eu chamo a atenção aqui, porque é muito bom que a gente chame todos esses prefeitos, secretários e tal, mas eu quero dizer que eu acho que o mais interessante chamar aqui é aqueles que têm o poder de decidir e de resolver. E quem, para nós, que tem o poder de decidir e resolver, são o quê? Secretário de Fazenda, Segov, o governo do Estado, todo o aparato do governo. Porque todos os prefeitos vão estar vindo aqui, mas só para dar o testemunho do que de fato aconteceu, que vai ser quase igual, uns mais, outros menos, mas o sofrimento é quase igual. Então, não vai diferenciar muito dos 190 prefeitos. E vão embora para casa com poucas respostas. Com poucas respostas. E isso é que a gente tem preocupado. Porque, às vezes, agora, nós vamos ver as ruas sendo arrumadas, pontes sendo reconstruídas, mas o mais importante que eu vejo nisso tudo, e quando aconteceu isso na minha cidade, nós nos preocupamos muito, são aquelas famílias que perderam tudo e que não sabem nem por onde começar. Aquele que perdeu a televisão, porque hoje o menino está lá chorando, querendo ver a televisão. Aquele que perdeu o fogão, perdeu a geladeira. É esse que o governo tinha que achar como resolver. Porque nós sabemos que ruas e pontes, saindo recursos, caindo na prefeitura, logo vão ser reconstruídos, a cidade vai voltar à normalidade. A cidade volta, mas aquelas famílias que tiveram toda a sua vida desarrumada, essa, infelizmente, se não tiver muita dedicação e uma participação, uma intervenção do governo, dificilmente ela volta à normalidade. Então, é importante que, nessa audiência, deputado Carlos Henrique, que venham todos os prefeitos, todas essas pessoas, mas que aqueles que podem ajudar a amenizar isso tenham que estar presentes. porque, se não, nós vamos ter aqui uma audiência onde vai se tornar um muro de lamentações e com pouca solução. Então, eu acho importante que venham todos, mas que quem tenha que ouvir esteja presente, para que nós possamos, de fato, dar uma resposta para essa cidade e para essas famílias que estão lá hoje sofrendo, morando em sala de escolas ou em igrejas, e não estão tendo como voltar para a sua vida normal. Nós vemos agora, ontem, nós vimos o prefeito de Belo Horizonte falar que até o dia 15, Belo Horizonte já volta à normalidade. Tudo bem. Talvez até o dia 15, as ruas estão recapiadas, já não vai ter mais lama, a ponte vai ser refeita, mas e aquelas famílias? Será que até o dia 15 todos estarão de novo na sua condição que estava antes do temporal? Então, por isso que nós precisamos chamar a atenção, porque esses não serão vistos mais. Esse dificilmente nós vamos ver, porque nós vamos entrar em um comodismo, porque é a hora de passar na rua, passar na avenida e ver que está tudo arrumado, sem buraco, parece que tudo voltou à normalidade e nós sabemos que não é assim. E quero aqui aproveitar, porque eu quero também, depois, estar protocolando um requerimento, que é meio contraditório pelo momento que nós estamos discutindo aqui, mas, para mim, lá na minha região, é muito importante que nós queremos fazer aqui uma audiência para discutir a questão das águas lá no Vale do Jequitinhonha. Porque toda a nossa vida no Jequitinhonha sempre foi assim. De novembro a janeiro, fevereiro, nós esquecemos de todos os problemas de seca que nós falávamos aqui em novembro, nas audiências. E que agora está esquecido, porque os rios subiram, mas já estamos vendo lá, de novo, as águas baixando e temos que, de novo, discutir a questão da falta de água lá no Jequitinhonha, principalmente com a morte de muitos e muitos rios no Jequitinhonha, e que nós, às vezes, esquecemos nesse período de chuva. Então, se lá não tem, não tivemos a intensidade e os desastres e todo o estrago que a chuva fez nessa outra região, mas lá nós temos essa preocupação, porque nós sabemos que, daqui a alguns dias, nós vamos estar ouvindo aqui, de novo, falando da falta de água no Jequitinhonha. Então, é desejar a todos nós que iniciemos aqui um ano com muito trabalho e que nós tenhamos respostas, pelo menos, para muitas dessas coisas que nos preocupam. A palavra é o deputado Carlos Henrique. Deputado Marquinhos, de fato, você trouxe aqui uma observação muito importante, pertinente, até pela experiência que você teve com o cargo executivo, como prefeito, e vivenciou momentos de dor, de dramas, de vidas que devem ter sido ceifadas, patrimônios perdidos, enfim, e, no raiar do sol, as coisas parecem que se esquecem. Mas a obrigação desta casa, a obrigação desta comissão, é não permitir que nenhuma das pessoas atingidas, até a última família atingida, ela não fique sem resposta. Todos têm que ter uma resposta. Todos têm que ter o apoio do poder público para reconstruir as suas vidas. Não dá para dizer o povo é solidário, que bom que é, o povo é forte, não é a primeira vez que passam por uma situação parecida, mas o poder público precisa mudar o seu posicionamento com respeito às vidas. Por quê? Porque, em muitos casos das inundações dos rios, há responsabilidade direta do poder público. Eu não estou dizendo do poder público atual, mas, historicamente, o poder público tem a sua responsabilidade em permitir que pessoas residam em beira de rio, em canalizar córregos, em ampliar a rota de tráfego em detrimento do rio que lá está. Então, há uma responsabilidade muito grande do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da construção desenfreada da cidade. Belo Horizonte, por exemplo, foi projetada para 700, 800 mil habitantes. nós hoje temos 3 milhões de habitantes e a cidade cresce, elas não vão parar de crescer. As chuvas, segundo os especialistas, elas virão com um período mais forte, mais intenso e mais constante. Ou seja, as chuvas se repetirão no seu volume, na sua intensidade. Então, nós teremos novas ocorrências. Como que o poder público, em todas as suas esferas, vão lidar com esta situação? Como que nós vamos nos preparar para as próximas chuvas que virão, ano após ano, período após período? Então, esta casa tem que sim, ela é a defesa do povo, ela é a voz do povo, o clamor do povo. Eu vou dar um único exemplo. Eu vou dar um único exemplo. A comissão de moradores da Vila Betânia, que em Belo Horizonte foi a área mais atingida, pediu, ligou para mim, pediu, pelo amor de Deus, que pudesse ao menos quatro ou cinco pessoas ter uma audiência com o prefeito de Belo Horizonte, prefeito Calil. Eu fiz o contato com o vice-prefeito Paulo Lamarck, pedindo, olha, eu quero acompanhar cinco moradores que foram atingidos, representando toda a comunidade do Vila Betânia, que perderam tudo, perderam tudo, até hoje não puderam voltar para as suas casas. O vice-prefeito Paulo Lamarck me deu o retorno. Sabe qual foi a resposta, senhores deputados, senhoras deputadas, amigos e amigas que nos acompanham? Recado do prefeito Calil, eu não vou atender ninguém, não autorizo ninguém atender nenhum desses moradores. Na mídia é um discurso, na mídia ele chora, na mídia ele lamenta, faz aquela voz grossa, imponente, de autoridade que está fazendo, mas não pode atender ou chorar com essas pessoas, ouvir essas pessoas que querem ao menos ser ouvidas. Dizer, prefeito, o que o senhor vai fazer? Qual a esperança que nós podemos alimentar? Não. Não receberei e não autorizo nenhum dos meus secretários receber. as razões? Eu não sei quais são, mas o mínimo que um governante pode fazer é atender essas pessoas que são pobres. Ou será que atendeu os empresários e os comerciantes do bairro de Lourdes, primeiramente? Os pobres de Ibirité, os pobres da Zona da Mata, que é uma das regiões mais pobres desse Estado, comparado ao Jequitinhonha, Marquinhos. Como é que nós vamos, nesse momento, ignorar a dor das pessoas, esse sentimento de perda de vidas, de patrimônio? Casas se perderam. Casas se perderam. Então, é o momento de nós fazermos uma reflexão e nós, enquanto poder público, autoridade, parlamentar, do executivo, do legislativo, nós temos que dar um pouco o braço a torcer e dizer, olha, todos nós temos responsabilidade nisso, de alguma forma, sim, vereadores, deputados, secretários, prefeitos, todos nós temos responsabilidade nisso. Ou, até quando nós vamos ficar aqui vendo vidas sendo ceifadas, em apoio à mineração, em apoio ao poder econômico, em detrimento da vida das pessoas, a construção de uma vida inteira perdida, e, quando a pessoa precisa minimamente ser ouvida, é negado a ela esse direito. Então, nós temos que ter o mínimo de capacidade de se indignar com essa situação, de não só ser solidário, nós irmos até os locais de enchente, eu fui em Raposa, eu fui em Sabará, eu ajudei na distribuição de alimentos, mas isso é muito pouco, isso é muito pouco diante daquilo que nós, enquanto poder público, podemos fazer. Nós temos que mudar a nossa forma de agir e simplesmente ignorar e achar que, quando vier o sol, deputado Marquinhos, as coisas vão se assentar, vão se organizar, vão se assentar, se organizar como? As pessoas tendo que trabalhar dobrado no momento de crise, como nós estamos vivendo, no momento de desemprego, o alto desemprego que nós estamos vivendo, no momento de uma economia que não cresce na medida em que nós esperamos, isso afeta todos nós. Então, nós precisamos, realmente, dar uma resposta firme. Não é momento de ter, politizar essa situação ou se posicionar como direita e de esquerda, é momento de sermos povo, é momento de ouvirmos o clamor, o choro das pessoas que não sabem como se defender, que não sabem buscar recursos dos seus direitos, que não sabem, restam a elas clamar e chorar. A nossa vida está bem, graças a Deus, e a do povo, que nós fomos eleitos para isso, para defendê-los, gente. Para defendê-los, se a gente for contabilizar quantas vidas foram ceifadas nesse período, desde o tempo de Mariana, Brumadinho, essa corrença das chuvas, e dizer que cada um de nós não temos responsabilidade, temos responsabilidade, sim. Deputados, vereadores, secretários, prefeitos, governador, todos temos responsabilidade. O Tribunal de Justiça, por exemplo, há processo de indenização de vítimas de chuvas que até hoje não foi resolvido. É o mínimo que se pode fazer para essas pessoas. Então, é momento de mudarmos de postura, é momento de tratarmos as coisas sérias como elas devem ser tratadas, na seriedade e na urgência que merece. Por isso, esse pedido de audiência pública. E não é bandeira política, é ser solidário e exercermos efetivamente o nosso direito e o poder que nós temos de ajudar, de influenciar e de resolver o problema das pessoas. Pela hora, presidente. Presidenta, pela ordem para o deputado Fernando Pacheco. Eu apoio 100% o requerimento à fala do deputado Carlos Henrique e vou muito mais. Eu acho que a palavra de ordem é providência. Nós passamos um ano com muito poucas providências do governo, efetivas. Ficamos com a sensação de um pouco de inoperância porque era o prazo para se adaptar. Já deu para conhecer a máquina, o sistema, a metodologia, os técnicos que já estavam. Então, agora, vem o recurso do governo federal. Nós queremos conhecer as providências do planejamento, como é que vai ser o cronograma, porque nós estamos, assim, há um ano sendo empurrado, de certa forma, com promessa de verba extra, com recursos para aquilo, com recursos para aquilo outro, e as coisas não têm acontecido, não. Às vezes, nem recebe a gente. quando recebe a gente pede uma resposta, não nos dão, quando mandamos ofício nem nos responde, e quando eu procuro saber, fala que não recebeu, e eu tenho um protocolo da secretária, do secretário. Então, nós não estamos aqui para enfeitar pavão, não. A minha zona da mata, lá, está na lona, ou melhor, na lama, e não teve visitas, assim, de uma forma como nós queríamos, para exatamente criar um vínculo, o compromisso pessoal, seja do governador, do secretário, porque a nossa cidade está lá boiando, está sem saber o que vai ser feito. Imagino outras cidades que piores estão. Ubar, Muriaé, Guidoval, sem números de cidades, 196 cidades, na lona, numa situação de espera de recursos, de informação, de ação, plano de trabalho, da máquina funcional poder nos ajudar através de mecanismos alternativos, multirões, sei lá o quê. Então, esse governo tem que vir e dar uma data. Não pode ficar com essa desculpa que o dinheiro não dá, que o dinheiro não dá, que não tem dinheiro, que isso, aquilo, outro. Nós não podemos esperar mais, não. Esse requerimento, eu agradeço mais uma vez, deputado Carlos Henrique, de você ter confiado a esta comissão a qual eu pertenço e a qual é a condizente para o problema, porque ela é municipalista, ela é regional. Nós não podemos mais esperar. Vamos ver nessa audiência que, para mim, tem que ser convocação e não convite, e que se convoca o governador. Ele veio aqui ontem, mas não falou coisa com coisa para a gente ter objetividade. Então, que ele venha na audiência para isso, ou o secretário, ou todos eles, é um caso de emergência. O Estado decretou um estado de emergência. Então, nós não podemos desconfigurar a emergência. Nós temos que ter ações para reverter o quadro de emergência. Uma delas, ele dar datas, valores, programas de trabalho, o que vai ser feito, porque nós, todos os deputados, temos que entender, senão, às vezes, um deputado que é mais próximo consegue, a gente não fica sabendo, e lá se resolve um problema parcial. Nós queremos igualdade para o recurso. Proporcionalmente, os mais afetados com mais recurso. Belo Horizonte vai ficar em 400 milhões de recuperação, que venha os 400 milhões para Belo Horizonte, mas que se não esqueça do interior também, não esqueça de Birité, de Sabará, de Dona Eusébia, que está lá, a cidade do avesso, porque o rio transbordou mais de 10 metros de altura. Então, nós não podemos mais ficar depois, depois, depois. Sabe por quê? Passa o período de chuva, os políticos, nós, esquecemos que tem chuva, aí só pensa nela quando vem outra catástrofe. Então, está na hora de nós fazermos uma sentinela, mas já começar a trabalhar para demonstrar para o povo que alguma coisa está sendo feita. Porque, também, fingir que vai vir em dinheiro, porque o governo federal sinalizou com 892 bilhões para os estados de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, não resolve, porque, às vezes, o recurso vai para um lugar, mas não vai para outro. E nós temos vivido muito isso, cidade do interior. Eu até digo mais em questão da zona da mata, do Vale de Jequitinhon, e Mucuri. São as últimas cidades em desenvolvimento econômico, um pouco de descaso do governo ao longo dos anos. Mas, nesse momento de calamidade, nós exigimos uma data. Chega de mais, 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 a crise econômica, não é, a crise é moral, a crise é ética, porque dá para fazer algumas coisas que não são prioridades. Por que é que não faz a prioridade? Então, nessas palavras, eu estou apoiando o seu requerimento, e conte comigo, Carlos Henrique, para o que mais precisar, a sua ideia é a minha vontade. Muito obrigado. Quero registrar as presenças do deputado João Leite e do deputado Sargento Rodrigues. Deputada Ione fez um pedido de consideração e, posteriormente, passo ao deputado João Leite. Presidenta, primeiro quero cumprimentar o deputado João Leite, o deputado Sargento Rodrigues, que é uma honra muito grande receber esses companheiros ferozes aqui na nossa comissão. Mas, presidente, primeiro que eu acho que o governo não está sendo omisso, não. Nós temos que ser justos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pela primeira vez que eu tenho um governo que está me atendendo e que tem respeito com os pedidos da gente. Olha que as minhas cidades, as maiorias foram atingidas, foram várias, Matipó, Ibirité, Abre Campo, Paula Cândido, as cidades que eu trabalho nelas. Eu acho que nós temos que ser justos. Mas a Defesa Civil está sendo presente, o DR está sendo presente, o Corpo de Bombeiros está sendo presente, e o governo está sendo presente. Então, eu acho que agora é o momento, gente, não é de guerra, é de parceria. Eu acho que nós podemos convidá-los para participar, que eles têm sido presentes, têm lutado pelo povo, sim, eu vejo isso, agora não tem milagre. Nós temos que ter uma solução, uma solução imediata. Mas cabe a nós também sermos vigilantes e cobrarmos. Sabe por quê, gente? Olha, é muito fácil o nosso karma aqui hoje falando, mas nós temos que acompanhar o dia a dia, porque vai passar. Isso foi muito bem lembrado pelo deputado Marquinhos. Passa, passa o luto, não é, Marquinhos? Aí vem, aí o povo é que sofre, e o povo está sofrido. Olha, quantas mortes, quantas pessoas nós perdemos com essas chuvas, quantas cidades foram destruídas. Então, igual eu quero que nesse momento, pedir o apoio aos novos deputados do projeto de lei que nós entramos aqui nesta casa, protocolamos, que eu acho que tanto a CEMIG e a COPAS dão uma isenção de três meses para essas famílias que estão sofridas. Essa questão dos repasses dos municípios, gente, não é só adiantar o mês, não, mas tem que adiantar esse repasse todo atrasado para os municípios, uma parcela única, para os municípios se fortalecerem. Muito bem lembrado aqui pelos deputados, a questão pessoal de cada família. Então, é na hora de nós sentarmos com o governo, o que nós podemos fazer de concreto, de reconstruir moradias. Por isso que eu dei como propósito chamarmos aqui a Caixa Econômica Federal, ela tem que estar presente, tem que estar presente aqui a COPAS, a CEMIG, o DR, eles têm que estar presentes na nossa reunião aqui. É importante, o Ministério Público tem que estar presente aqui. Defensoria, vamos compreender, eu acho que esses órgãos têm que estar aqui presentes nessa ação, que essa ação tem que ser conjunta, não é só de uma parte, não. Acho que isso aqui hoje é uma união que ficou fortalecida, mas que dê resultados concretos para esse povo sofrido. O povo está sofrido, o povo está de luto, o povo não aguenta mais. Então, acho que a nossa missão é muito maior e ela tem que ter continuidade. Mas é importante, nessa audiência de quinta-feira, estarem aqui presentes. Vamos convidar, eu acho que o governo tem demonstrado ser parceiro dos municípios. Nós não podemos deixar isso de registrar. Quanto à fala do Paulo Lamar, que é o deputado Carlos Henrique, eu até estranhei, porque eu tenho visto, vi, inclusive, o prefeito Calil pedindo até desculpa para o povo, reconhecendo isso e demonstrando ajuda. Eu fiquei agora, estranhei essa atitude dele, porque eu tenho visto outras ações dele, ações mais concretas, de correr atrás, de lutar, realmente, de cobrar mais do governo federal, porque nós temos que cobrar, gente, do governo federal também, uma posição mais clara. Então, eu fiquei admirada dessa fala do vice-prefeito, porque o que eu tenho visto do Calil é outra uma atitude, é uma atitude mais concreta e de mais responsabilidade. No mais, presidente, obrigado e pode ter certeza que quinta-feira estamos juntos aqui. Deputado João Leite, com a palavra. Obrigado, deputada Rosângela Reis. Lá do outro lado, a comissão de segurança estava em audiência, nós ouvimos o barulho de uma atalaia, falando bem alto. O pastor entende bem o que é uma atalaia, ele tem que avisar os perigos. É interessante que nós estávamos justamente votando um requerimento para uma audiência segunda-feira. já está aprovado. O requerimento está marcado, essa audiência, com as presenças da defesa civil e de todo. A deputada Ione já colocou os órgãos aí. Eu, especialmente, fiquei muito impressionado com a CEMIG. Alto Caparaó, o deputado Fernando, onde eu sou majoritário, ficou sem energia, o hospital parou e não tinha acesso a Alto Caparaó. CEMIG, são montanhas, lá nós temos o ponto culminante em Minas Gerais, que é o Pico da Bandeira, então, é montanhoso, é difícil chegar lá. Só tinha acesso por Caparaó. Começaram, então, eu comecei seis da manhã ligando para a CEMIG e eles tentando chegar lá e eu fiquei assim, muito admirado do trabalho da CEMIG, vencendo aquelas montanhas, os trabalhadores, postes caídos em montanhas e eles levantando aquilo. uma e meia da manhã do outro dia, restabeleceu a energia com o grande esforço dos homens da CEMIG para conseguir chegar naquele lugar e ter acesso a Alto Caparaó. Então, nós estamos chamando a CEMIG também, a Copaz, o DR, a Defensoria Pública. Domingo, deputado Carlos Henrique, eu fui falar numa igreja em Brumadinho, igreja Batista e Benézia, onde nós temos mais de 20 órfãos. Os irmãos da igreja morreram naquele acidente. Na palavra que o pastor deu lá, ele estava lembrando que cada família recebeu 700 mil. É um case que a Defensoria Pública fez em Brumadinho. O deputado Ione acompanha mais de perto do que eu e sabe, então é importante a Defensoria Pública estar aqui. e eu fiquei muito impressionado também com a Tereza Cristina. A Vila Betânia, onde tem um assentamento, justamente do momento em que nós tivemos a canalização do Arrudas na Tereza Cristina, todo ano ela enche de barro e a Copaz precisa da autorização da Prefeitura de Belo Horizonte para lavar as casas. Então, nós estivemos lá. Mas quem deu apoio mesmo foi a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, o Coronel Rodrigo, o Coronel Rodrigo, não é deputado? O Coronel Rodrigo nos atendeu, colocou veículos. Então, a proposta que eu estou fazendo aqui, ao Atalaia, é de que nós tenhamos a oportunidade de ouvir estes agentes. São eles que estão lá na ponta. É o funcionário da CEMIG que levantam um poste lá em Alto Caparaó para ter novamente a energia. E um desafio que ficou para o Estado de Minas Gerais. Nós somos a caixa d'água do Estado, deputado Fernando. Esse é um desafio. E o que nós fizemos? Eu sou goleiro da beira do Rio Tijuco. O Rio Tijuco está debaixo da Via Expressa. e o goleiro do campo na beira do Rio é o goleiro que busca a bola. E o Rio é sinuoso. E eu pegava a bola na curva do Rio. O Rio Tijuco não tem curva mais. Ele está encaixotado debaixo da Via Expressa. Nós temos que resolver isso. Nós temos que pensar isso. Temos que contar com a Secretaria de Meio Ambiente. Quero agradecer ao secretário Germano, lá na Vista Alegre do Sargento Rodrigues, na cabana. Eu liguei para ele. Ele mandou um geólogo imediatamente. Dona Ana, no alto do barranco, não quer sair da casa dela. Então, nós precisamos dessas pessoas que entendem do Rio de Dona Euséa. Por que ele enche? As pessoas foram ocupando a margem do Rio? Nós temos que entender isso com o secretário de Meio Ambiente para ele estar aqui. Então, eu queria, na verdade, nós já temos um requerimento aprovado já. A Defesa Civil, o deputado Sargento Rodrigues vai dizer, que está na competência, na responsabilidade, não é competência, é responsabilidade da Comissão de Segurança Pública, da Assembleia. Eu queria fazer uma proposta de juntarmos, na segunda-feira, e, primeiramente, ouvirmos aqueles que estão lá na beira do Rio, aqueles que estão lá lavando as casas das pessoas, aqueles que estão levantando postes na montanha, aqueles que foram em Brumadinho e estão até hoje procurando. Vocês sabem que tem duas locomotivas enterradas em Brumadinho, 40 vagões? Cada locomotiva custa 3 milhões de dólares. E os bombeiros não acharam, para desespero da empresa, porque os bombeiros estão interessados nas pessoas e nos animais para recuperá-los. Então, essa é a minha proposta. Segunda-feira já estamos marcados, já convidamos, estamos convidando já a Copasa, a SEMIG, estamos convidando o secretário de Meio Ambiente para justamente pensarmos nisso tudo e colocarmos, como lembrou o deputado Fernando, no planejamento do PPAG, na lei orçamentária do ano que vem, no PMDI, colocarmos todo esse planejamento. Essa é a minha proposta para o deputado Sargento Rodrigues. Agradecemos aqui as considerações do deputado João Leite. Nós já tivemos aqui reuniões com o presidente, colégio de líderes aqui, deputado, para que nós possamos realizar essa audiência. E eu tenho um requerimento de minha autoria também para ser votado nessa comissão e podermos realizar essa audiência, ainda essa semana, devido à urgência também. E a competência da comissão de podermos aqui realizar esta audiência aqui, já na próxima quinta-feira. Já está marcado para as 10 horas. E o qual também convido aí aos deputados que participem também. a comissão de meio ambiente já está também convocada para que possa estar junto aqui e nós possamos fazer aqui uma grande audiência pública. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues para as suas considerações. Presidente, eu queria primeiro cumprimentar os meus colegas deputados, deputado Carlos Henrique, vossa excelência, deputado Fernando Pacheco, nossa colega deputada Ione Pinheiro, deputado Marquinhos Lemos. A preocupação, todos nós percebemos que é uma convergência de preocupação de todos nós, deputados. todos nós acompanhamos o noticiário, jornais, rádio, TV, internet, WhatsApp, Facebook, tudo isso nós acompanhamos. Muitas vezes as pessoas ficam pensando é porque o deputado não faz alguma coisa, porque no recesso não tem como. A comissão não pode funcionar no recesso. Isso é uma determinação do regimento interno, a não ser que a presidência deixe uma comissão plantonista durante o período do recesso. Ou que não houve uma comissão de representação, que na verdade é uma comissão plantonista. Então, todos nós acompanhamos. O deputado João Leite colocou aqui, eu tenho parentes que moram, inclusive, na região oeste de Belo Horizonte, região gravemente afetada ao longo da Tereza Cristina. As enchentes ali são permanentes. eu conheço aquela região, eu diria assim, com um máximo de detalhes, a região do bairro Cinquentenário, Betânia, Nova Sintra, Estalegre, Cabana, Vila São Paulo, Bairro das Indústrias, ou seja, aquilo ali tudo foi afetado, Salgado Filho, e veio de lá de cima, deputado João Leite, a senhora também conhece, veio de lá de cima, e veio descendo, quando chegou ali na região do Cinquentenário, Betânia, Nova Sintra, aquela água explodiu. E a gente também veio acompanhando por e-mails, nós tivemos quartéis da Polícia Militar afetados na região de Manhã Sul, várias cidades pequenas naquela região também foram afetadas, estamos acompanhando o número de mortes, que é o maior bem jurídico que nós devemos discutir aqui em primeiríssimo plano, é a vida, é a perda da vida humana que todos nós sofremos. E, obviamente, todos nós somos levados e motivados à tomada de providências, tomada de providências. E é nesse sentido que mais cedo conversamos, eu, o deputado João Leite, o deputado Alegrilo, subscrevemos um requerimento para que a gente realize também com brevidade. Marcamos para segunda-feira no intuito de dar um espaço de tempo para que autoridades, inclusive, o comandante do batalhão de manhã a sul, do 11º batalhão, tenente-coronel Franco, pudesse comparecer. Então, tudo isso também, nós acabamos de fazer essa discussão agora. E causa-nos estranheza, deputado Carlos Henrique, que aqui, na região centro-sul, acerca de, em frente à casa do prefeito, do atual prefeito de Belo Horizonte, eu estive lá na quarta-feira passada, registrei as imagens e estive lá ontem. Já está praticamente pronto. Mas está em frente à casa do prefeito, causando muita estranheza. E esse prefeito, ele é metido a xingar todo mundo, bravateiro, como ele é sempre, e caloteiro também. Eu chamei ele na campanha de caloteiro, ele achou ruim, ficou bravo, mas caloteiro. Tenho certeza que agora ele não deve mais 16 anos de IPTU. Agora, dessa, ele já fez os seus acordos, já deu o seu jeitinho, os seus pulos, já pagou. Era uma das coisas que, não sei como é que o eleitor consegue fazer. O eleitor nos traz surpresas desagradáveis demais da conta. O cidadão que não paga o IPTU 16 anos, acaba virando prefeito da cidade dele. Ou seja, são coisas do eleitor. O eleitor pega peça na gente. De vez em quando, algum eleitor fala comigo assim, pô, mas os deputados têm que fazer isso, fazer aqui. Ele falou, ó, meu amigo, eu cuido do mandato que eu exerço, a responsabilidade é minha. Não posso cuidar do mandato do outro. Se o outro não quer trabalhar o tanto que eu quero, não é problema meu, é responsabilidade dele. E é assim também com o caso do prefeito. Mas já está praticamente tudo pronto, deputado Casenrique. Agora só faltam alguns detalhes. A árvore caída foi arrancada, banca de revista que saiu já voltou para o lugar, não tem mais aquela cratera na Felipe dos Santos com Marília de Dirceu, já está tapada a cratera. O trânsito está fluindo normalmente na rua Marília de Dirceu. Mas por quê? Porque se alguém pegar uma fita métrica da rua Marília de Dirceu até o apartamento do prefeito, não vai dar 70 metros, deputado Fernando Pacheco, de distância. Então, está muito especificado. Então, eu estou falando isso tudo porque, óbvio, que é uma preocupação de todos nós. Então, nós estamos acompanhando de perto. Eu percorri também, deputado João Leite, lá a Tereza Cristina, só que lá a velocidade das obras é outra, porque aí é periferia, é o Zé Povinho que mora lá, são favelados, igual eu fui por muito tempo da minha vida, até os 34 anos de idade, é favelado que mora ali, Nova Cinta, Cinquentenário, Vista Alegre, Vila São Paulo, só favelado que mora ali. Mas eu quero fazer aqui uma ponderação às colegas deputadas e ao colega deputado. A defesa civil está afeta à Comissão de Segurança Pública. Então, para que não haja amanhã nenhum questionamento em plenário de nenhum recurso quanto ao requerimento, eu acho que o deputado João Leite, e eu não tenho problema nenhum, a comissão, inclusive, por coincidência, ela foi suspensa. Ela está suspensa. Acho que nós temos condições de suspender, inclusive, os trabalhos desta reunião, promover um requerimento conjunto com as duas comissões. Acho que não há nenhum óbvio. Acho que aqui nós temos a deputada Rosângela Reis é uma deputada experiente também, inclusive, os colegas deputados que aqui falaram, falaram com propriedade, todos. O foco é esse. Nós temos que cobrar das autoridades, tanto da defesa civil estadual quanto municipal, porque Belo Horizonte, nós temos estragos também em Ibirité, nós temos estragos em outras cidades, Contagem, Betim, então nós podemos convidar, nós podemos chamar defesa civil de Belo Horizonte, defesa estadual, que aí nós temos amplitude do Estado, para saber exatamente, porque uma coisa é nós tomarmos notícia dos fatos através da imprensa, agora outra coisa é a gente trazer aqui a autoridade competente, quantas cidades foram afetadas, quantos desabrigados nós temos no nosso Estado, quantas são em Belo Horizonte e no Estado, quantas casas foram destruídas, até porque nós vamos votar, colega deputado Carlos Henrique, Ione Piero, Marquinhos, Fernando Pacheco, nós vamos votar aqui projetos que inclusive ajudei o presidente também nas sugestões da isenção da via da identidade, a chuva veio e levou tudo, a identidade, inclusive ajudei até na redação para que ela tivesse uma amplitude maior, como que o cidadão vai fazer, ele vai lá e registra o boletim de ocorrência, a fala dele tem que ter fé pública, se ele estiver cometendo um crime, paciência, falei, olha, o Dutti foi levado, a identidade dele foi levada, a CNHD foi levada, a certidão de nascimento dele foi levada, a certidão de casamento, tudo na chuva, como é que um cidadão mais humilde vai pagar por isso nos órgãos públicos? Tem que ser isento, porque esses documentos são de grande valia, então nós vamos aportar projetos aqui e a audiência servirá inclusive de um subsídio mais apurado até para um segundo momento do segundo turno, acredito, dos projetos que irão tramitar, nós teremos condições claras, técnicas, de estar ajudando na formatação, no aperfeiçoamento, na melhoria desses projetos. Então, nós temos que agir, temos que cobrar e nós temos que exercer o nosso papel. Volto a repetir, enquanto nós estamos acompanhando o noticiário, é uma coisa, mas a partir do momento que abrimos os trabalhos e temos condições de dar efetividade, é isso que nós temos que fazer. Tanto é que as duas comissões tomaram providências. A Comissão de Segurança Pública tomou e aqui eu destaco a Comissão de Segurança Pública está no inciso 15 do artigo cento é longo, que é o hall de competência, artigo 102, inciso 15 da Comissão de Segurança Pública. Suas competências, a política de segurança pública, a política de combate ao crime organizado, a política carcerária, a política de recuperação e de reintegração social de regresso do sistema prisional e a linha E, a defesa civil. A defesa civil está afeta a comissão. Então, eu sugiro, presidente, para que não haja nenhum questionamento, porque haverá questionamento, a excelência pode ter certeza disso, de a gente fazer um requerimento conjunto com as duas comissões, o deputado João Leite, um deputado experiente, o deputado Alegria, também um deputado que militou a vida inteira na atuação da Polícia Civil. Inclusive, nós teremos um trabalho gigantesco agora do Instituto de Identificação nas novas carteiras de identidade que perderam com a chuva. As pessoas perderam tudo. E, para um cidadão mais humilde, uma identidade é um documento que ele tem. Então, eu sugiro que a gente possa ou suspender, presidente, que a gente conversa fora dos microfones e a gente faz um requerimento. Eu não tenho problema da audiência ser mais breve do que segunda, se vai ser sexta, se vai ser quinta, também não tem problema. Sou deputado morador em Belo Horizonte, estou aqui à disposição. deputado João Leite também. Nós faremos essa audiência pública, mas eu acho mais adequado e mais adequado do ponto de vista regimental que nós façamos uma reunião conjunta, porque tudo isso aqui, por exemplo, Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, deputado João Leite, nós discutimos lá. Polícia Civil, nós discutimos lá. Então, essas corporações as instituições que estão afetas ao tema, que são as que estão lá na ponta da linha e é que tem diagnóstico para fornecer para nós todos, é que estão todas dentro desse guarda-chuva macro em termos de política de segurança pública que engloba a Defesa Civil. Fica aqui a minha sugestão, presidente, é apenas uma sugestão para que a gente possa contribuir. Os estragos são muitos e nós, deputados, temos que ter o máximo de esforço, cada um pensando, ajudando, a gente fazer uma audiência pública propositiva, mas que a gente cobre as responsabilidades e o empenho de todos aqueles que realmente devem fazer. Porque, senão, as pessoas estão lá e falam assim, mas esses deputados, essas deputadas não fazem nada. Muitas vezes, por falta de conhecer as competências de cada órgão, cada poder. e, na própria audiência pública, a gente mostra isso com clareza. A Assembleia precisa ser voz, poder e voz do cidadão. E é desta forma, presidente, eu gostaria aqui de deixar esse encaminhamento para que a V. Exª pudesse e a gente, de forma propositiva, fizesse essa reunião da suspensa lá, suspende aqui, faz um requerimento, assinando todos nós juntos, sugestão, presidente, sugestão, e façamos a audiência pública na data e o dia combinado por todos nós. Muito obrigado. Deputado Sargento Rodrigues, eu vejo que todas as ações que são para convergir, para ajudar as pessoas, para que possamos aí minimizar esse grave acidente que ocorreu, das chuvas, várias famílias, são mais de 54 mil famílias desabrigadas, desabrigadas. Todas as ações nas comissões, elas são importantes que aconteçam. A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, nós temos na nossa pauta aqui a política de desenvolvimento urbano, que é uma defesa aqui da comissão, e temos um requerimento de minha autoria, ainda a ser votado, do deputado Carlos Henrique, acabou de ser votado agora, para que possamos fazer com que essa audiência pública ocorra o mais rápido possível. Eu vou suspender a reunião para consultar aqui os membros votantes da comissão, para que nós possamos aqui entrar no entendimento e buscarmos aqui uma solução para essa pauta. Então, suspenso os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Estão reabertos os trabalhos. Queremos aqui deixar aqui a informação e deixando convite à Comissão de Segurança Pública que possa participar da audiência que será marcada, que já está marcada para quinta-feira, às 10 horas, como foi de acordo aqui com os deputados, que nós possamos aqui fazer a audiência pública sobre o assunto. E queremos convidar aí a comissão que possa participar da audiência que será marcada na quinta-feira. pela ordem, pela ordem, o deputado João Leite. Apenas, assim, o meu desgosto, uma comissão que tem a responsabilidade na Assembleia de tratar da defesa civil é convidada. Não me parece, na relação entre nós, o melhor. É, sem dúvida, um chamamento para buscarmos os direitos da Comissão de Segurança Pública, que não me pertence, pertence à população de Minas Gerais, quando foi feito o regimento interno, como nós temos as corporações na defesa civil, ficou afeta a Comissão de Segurança Pública. Não falo em nome do presidente da comissão, mas me parece que nós estamos, está criado um conflito, infelizmente, e é o regimento interno da Assembleia Legislativa que decide essa questão. Mas eu sempre lembro do professor Sabino Fleury, que ele fala que os entendimentos estão acima, não é, Carlos Pimenta? Que é mais antigo do que eu aqui. Os entendimentos entre as deputadas e os deputados estão acima do regimento da Assembleia Legislativa. Não é como nós nem fomos, nem discutimos. e fora dos microfones, nós não tivemos nem possibilidade de conversar com a presidente, nem com a deputada Ione, nem os deputados. Eu agradeço ter tido a palavra, mas entendo que está constituído um conflito aí, quando nós não temos entendimento, deputado Carlos Pimenta, nós aprendemos aqui desde criança, vamos para o regimento, não é? Beleza? Muito obrigado, presidente. Agradecemos aqui a palavra e registramos aqui a presidência do deputado Carlos Pimenta. Passo a presidência para o deputado Marquinhos Lemos para apresentar requerimento de minha autoria. Presidente, só para... Com a palavra ao deputado Carlos Pimenta. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, não, porque eu já cheguei atrasado. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que a Comissão de Assuntos Municipais era um fórum preparado para poder fazer essa discussão e eu só gostaria de alertar a comissão, não é nem alertar, pedir a comissão, minha querida Rosângela, para que nós possamos ter o cuidado nessa audiência de convidar também alguns municípios do interior. Porque, quando nós estamos vendo aí esses efeitos catastróficos da chuva, realmente, o que chama mais atenção, o que impacta mais foi o que aconteceu em Belo Horizonte. Mas nós temos que lembrar que o governador, em boa hora, liberou 200 milhões para Belo Horizonte e depois veio o presidente Bolsonaro e liberou mais 980 milhões para Belo Horizonte, para o Estado, para o Estado de Minas, o Estado do Rio, o Estado do Espírito Santo. E, se nós não tomarmos o cuidado, esse dinheiro vai cair de paraquedas em cima dos maiores centros. E eu cito como exemplo a cidade do Norte de Minas, uma cidade chamada Mato Verde, uma cidade de 15 mil habitantes. E, lá, em uma hora, comparativamente com Belo Horizonte, os estragos foram muito maiores lá em Mato Verde, porque acabou com a cidade toda. Se você, proporcionalmente, o que aconteceu em Mato Verde foi muito pior do que proporcionalmente aconteceu em Belo Horizonte, porque aqui teve estragos localizados, focais. E lá foi toda a cidade que pagou por esses estragos. E o prefeito praticamente não teve nenhuma ajuda até então. então eu queria chamar a atenção dessa comissão e, se for possível, se for possível, eu gostaria de ter a liberdade, se a senhora me permitir, e o autor do requerimento, para que eu possa convidar para vir aqui o prefeito da cidade de Mato Verde e ele vai expor através de um vídeo o que efetivamente aconteceu naquela cidade. E, quando você fala em Mato Verde, você também tem que falar em outros municípios, lá do... Já que tinha um ano choveu muito não, não é, Marquinhos? Infelizmente, porque a chuva para a gente é uma bênção, que a gente tem que agradecer em todo momento. Mas, muitas outras cidades, aconteceu o que aconteceu em Mato Verde, aconteceu em Belo Horizonte. Eu acho que o impacto que causou em Belo Horizonte foi a nível mundial. Isso aí apareceu em todas as televisões do mundo todo aqui em Belo Horizonte. E foi realmente um estrago muito grande. Chover 180 milímetros. em pouco mais de uma hora é algo que chama atenção. Mas eu queria só levantar essa questão, se a senhora permitir, de uma maneira oficial, eu gostaria de convidar o prefeito de Mato Verde para estar presente, já com o levantamento feito lá no município, para que a gente possa chamar atenção de outros pequenos municípios que passam batidos. o Calil e com toda força da mídia que tem, ele chamou atenção e isso tinha que ser feito dessa maneira, mas o coitadinho que está lá no norte de Minas, que arrebentou com a cidade toda e que não tem oportunidade de mostrar. E aqui na comissão ele vai ter essa oportunidade, eu peço essa oportunidade à senhora. Muito obrigado. perfeitamente, deputado, pode fazer o convite, eu anotei aqui também para que a comissão faça o convite ao prefeito de Mato Verde. Eu já passo o nome dele e os dados dele. Já anotei aqui, perfeitamente será convidado. Quero, passo a presidência ao deputado Marquinhos Lemos para que possa apresentar requerimento de minha autoria, também apresento o requerimento 6.240, deputado, para que seja realizada audiência pública para debater sobre as principais consequências das mudanças climáticas e também sobre a intensificação dos eventos climáticos, como aumento de tempestades e enchentes que afetam o Estado de Minas Gerais e fazer o levantamento da situação do Estado e das catástrofes que ocorreram diante das chuvas nos últimos dias. Então, faremos essa audiência junto com o deputado Carlos Henrique, qual também fez esse pedido de audiência para que nós, esta comissão, que é competência da comissão para essa discussão, nós possamos aqui buscar soluções para essas diversas situações. são mais de 54.657 desabrigados. São famílias que realmente perderam tudo, até os documentos, essas famílias perderam e estão lá nas suas casas tentando retomar. O efeito psicológico disso também, que muitos não estão conseguindo retomar ao trabalho. aqueles que têm trabalho, que estão empregados, e aqueles que não estão. Estão tentando ali retomar o dia a dia deles. Então, é essa situação que nós precisamos trazer para esta comissão para discutir. Quero também, antes aqui de colocar em votação o requerimento, só chamar a atenção por uma fala aqui da deputada Ione, e que eu acho muito interessante que a gente reforce isso nessa audiência, que é a questão da burocracia. Eu acho que é uma das coisas que nós temos que chamar a atenção. só para relembrar aqui, há um tempo atrás, quando acontecia essas coisas, sempre tinha um relatório que era exigido pelo governo, chamava Avadan. Eu nunca vi até hoje um prefeito que conseguiu fazer aquele relatório e receber alguma coisa e ser aprovado. porque era tão difícil para você dar conta de preencher tudo aquilo que o tempo acabava você não conseguindo, na verdade, a solução para o problema que estava lá no município. Então, eu espero que uma das coisas que a gente deixe claro é reduzir, se possível, acabar com essa burocracia para que, de fato, as pessoas sejam atendidas a tempo e a hora que estão precisando. Então, é muito importante isso. E também a questão aí que está sendo discutida da defesa civil, eu só volto àquilo que eu falei um pouco aqui. Eu acho que a defesa civil, ela já tem feito o seu papel, é importante o depoimento da defesa civil, mas nós sabemos que o que precisa estar presente também são aqueles que, de fato, têm o poder para ajudar na solução e na recuperação de tudo isso que a gente já levantou aqui. É importante a presença da defesa civil, mas nós sabemos as limitações da defesa civil. Ela já até tem feito muito, muito além do que é possível, dentro das condições dela. mas não cabe a ela aquela solução que nós estamos esperando agora. Em votação o requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento e devolvo a presidência à deputada Rosângela Reis. Agradeço, deputado Marquinhos Lemos e mais um requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, a qual eu quero passar o requerimento para que seja apresentado. Com a palavra a deputada Ione Pinheiro. Obrigada, presidenta. Este requerimento foi até em virtude das chuvas ocorridas em dezembro, presidenta. É que o município de Ibirité, como já coloquei, muito sofrido pelas perdas humanas, mas é um município que necessita urgente de uma atenção especial, principalmente com os baixos recursos que tem no município. Então, é que este requerimento que seja encaminhado também à defesa civil, pedido de providências para atendimento ao município de Ibirité diante das chuvas que ocorreram. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Indago as deputadas e deputados se há mais alguma matéria a ser tratada nesta fase. Eu gostaria de acrescentar na lista, eu me esqueci, que nós possamos convidar também o BDMG. Teve muitos empreendimentos que perderam tudo, prejuízo total. Então, de repente, uma linha de crédito já foi feita no passado pelo próprio BDMG ou a de ajuros subsidiados ajudar o empreendedor a retomar o seu negócio. E só para ratificar a grandeza de nós fazermos essa audiência, deputada Rosângela, uma audiência não atrapalha a outra, pelo contrário, elas somatizam e os focos são diferentes. Essa comissão, ela quer conversar com os prefeitos dos municípios, principalmente. Não é com a defesa civil, a defesa civil é um apoio que ela fez muito bem o trabalho dela. Eu pensei muito com o capitão Firme, eu vi muito as entrevistas do tenente Coronel Goldinho, foi um trabalho muito bom, eles não podiam estar em todos os lugares, mas eles foram quase todos. E aí, a gente precisa deles, é os dados dele, para nós fazermos uma configuração de um cenário de cobrança ao governo executivo para executar. Porque o nosso poder não pode executar. O nosso poder é legislativo, é normativo, é fiscalizador, mas ele não é executor. E vão haver outras audiências, creio eu, porque são vários focos de ação. Então, eu acho que a nossa audiência não pode perder esse controle de fazer a própria audiência com foco naquilo que a gente primordialmente adotou, que é o municipalismo, é os prefeitos, a regionalização. A nossa comissão é a comissão de assuntos municipais e regionalização. O deputado Carlos Pimenta foi muito claro que para a capital não vai faltar recursos, não, mas para o município do interior não necessariamente eu sei que vai recursos, por isso nós temos que brigar para todos, proporcionalmente, receber os recursos. Então, acho muito interessante nós fazermos a audiência, acho superinteressante a segurança pública fazer a dela, as questões do meio ambiente ser feita, a saúde também, tudo isso é somático e uma não exclui a outra. Agora, pôr tudo num contexto só, vai ficar uma audiência de dia inteiro podendo continuar no dia seguinte e cansativo e sem objetividade. Então, descentralizar nessa hora eu acho que é o melhor caminho para benízo a todos os membros que, como eu, escolheu que nós façamos a comissão própria. Então, só para justificar a todos que estão nos assistindo, não é questão de enfrentamento nem de desentendimento, não, é uma questão de racionalizar as ações e cada um com a sua pode contribuir e cobrar do governo executivo que ele tem que fazer de imediato, sem ter que ficar esperando porque as chuvas vão passar e isso entrar no esquecimento só no ano que vem que a gente volta a falar nisso. Muito obrigado, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares presentes, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, 10 convoca a reunião extraordinária de hoje às 15 horas, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí